Espírito Santo, vinde em meu socorro, estendei vossas mãos grandes e fortes e erguei-me das profundezas de minha ignorância, de minha cegueira, para que eu possa aprender e viver a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida pelo evangelista São Lucas, capítulo décimo, dos versos vinte e cinco a trinta e sete. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldades, perguntou, mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda tua alma, com toda tua força e com toda tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora depois, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho em suas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-a ao dono da pensão, recomendando Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um mestre da lei. Um cara que sabia tudo. Um cara doutor. Um cara, possivelmente, imaginando-se teólogo ao extremo, ou filósofo ao extremo. Chega perto de Jesus, para querer pôr em dificuldade Jesus, armar uma cilada. Que interessante isso. Será que não vivemos estas realidades hoje também? Quando nós nos sentimos acima, tão elevados, tão elevados, tão elevados. E queremos questionar a palavra de Deus. Queremos questionar o próprio Deus. Queremos dizer para ele, espera aí, não é bem assim? Não precisa tanto? Quantas vezes nós nos atrevemos também a desdizer, a diminuir a força da palavra de Deus? Com tantas explicações estúpidas, vazias, ignorantes. Quantas vezes? E foi assim que aconteceu com aquele homem. Mas Jesus, porque quer deixar para nós respostas, caminhos, soluções, salvação. Ele explica quem é o próximo. E veja que interessante. A palavra diz que este homem saía de Jerusalém e estava se dirigindo para Jericó. Jerusalém é a cidade santa e Jericó era a cidade do pecado, do vício. E todo aquele que deixa Deus a santidade. Aquele que deixa o caminho dos mandamentos e vai em direção à cidade dos vícios, cai na mão de salteadores. Porque os vícios arrancam tudo, espancam e jogam na sarjeta. Estes são as assaltantes que o evangelho está falando. E passou um e passou o outro com suas justificativas. O não tenho tempo e aquelas coisas foram. Mas veio um samaritano. E por que Jesus sempre mexe com os samaritanos? Porque judeus e samaritanos não se davam bem. E Jesus provocava. Veio um samaritano. Que samaritano Jesus está falando? Aquele que desceu de sua montaria. Aquele que desceu do céu. Para agachar-se junto aos que estão nas sarjetas. Jogados ali pelos vícios, pelos pecados. E por isso estão feridos. Jesus desceu do céu para buscar-nos nas sarjetas dos pecados. Dos vícios, do orgulho, da soberba e de tantas coisas. E é interessante porque este que desceu de sua montaria derramou sobre as feridas óleo e vinho. O que significam estes dois elementos? Essas duas substâncias. É bem verdade que eram utilizadas naquele tempo para purificar as feridas. Mas o que significam na linguagem de Jesus? O vinho é o seu sangue derramado na cruz. E o óleo é a unção do Espírito Santo. E é só isso que cura as nossas feridas. É só isso que cura. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. E que quer gotejar sobre os nossos males, nossos vícios. Todos os tipos de assaltos que enfrentamos. E que fomos vítimas. Quer derramar a unção do seu Santo Espírito. Isto é o vinho e o óleo. E depois nos toma em seus braços. E nos leva para uma hospedaria. Que é a sua igreja. Onde através dos cuidados, dos sacramentos, da liturgia, da palavra. Do magistério da igreja. Das devoções, da tradição da igreja. Das espiritualidades. Nós vamos sendo curados, libertados. E veja que este texto do Evangelho diz. Depois colocou o homem em seu próprio animal. E levou a uma pensão. Onde cuidou dele. De que forma Jesus cuida de cada um de nós. De que forma. E ainda disse para o dono da pensão. Para o dono da hospedaria. Tudo o que tu fizeres. Eu te pagarei. Tudo o que nós fazemos. Em favor do irmão. Da salvação do irmão. E não de uma mentira ao irmão. Mas da verdade que salva e que liberta e que cura. O Jesus Cristo autêntico. Tudo o que nós fizermos. Ele diz. Eu te pagarei. Vem participar da alegria do teu Senhor. Vem participar da vida eterna. E a ordem que recebemos neste texto é esta. Vai e faze a mesma coisa. Que o Espírito Santo nos ensine, nos eduque e nos fortaleça. Para que sejamos sempre este bom samaritano. Este que carrega um Jesus Cristo dentro de si. Porque o único bom samaritano é Jesus Cristo. Mas através de nós também nos levará e nos fará sermos bons samaritanos. Amém.